Olá meus amores, o chá de hoje é para você que está com inflamações nas juntas, nas articulações, dores no nervo ciático, dor de garganta, dor de ouvido, inflamação no dente, você está com o dente inflamado aí, é um excelente remédio natural para você. Eu acabei de fazer um vídeo agora explicando como descascar e como comer romã. Algumas pessoas me pediram essa semana, me perguntaram como é que eu faço, porque eu falei que eu uso romã todos os dias, pelo menos uma metade dessa. Eu gosto de ver pelo menos a metade. Quando ele está maior, que às vezes é muito grande, eu parto em quatro. Mas esse tamanho aqui, como veio, eu parto em dois. Então eu estava ensinando agora, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição para você, que é este vídeo aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou te ensinar a fazer o chá para acabar com essas dores. Para você que está com dor, inflamação na ajuda, nas articulações, com dor de ouvido, está com dor de dente, que não está aguentando aí, este é o chá indicado para você. Simples e fácil de fazer. Você come o romã, que já vai acabar com as inflamações. Só de você comer o romã, já acaba com as inflamações. Já desinflação. Você comer todo dia um pedaço assim, pode ser um quarto, não precisa ser a metade. Esse aqui, se você quiser dividir em quatro, pode também, é que eu já acostumei, eu como a metade assim. Mas pode ser um quarto, é suficiente para acabar com as inflamações do seu corpo. Se você está com o corpo todo inflamado, vive aí com o corpo inflamado, todo dolorido, perna, tudo inflamado, vive com dor de cabeça, está aí um remédio. Você come e acaba com essas dores. E se você não gosta de comer, igual eu gosto, que eu explico como eu como, vou deixar aqui para você na descrição, você faz o chá e toma no jeito que eu vou te explicar agora, que também vai acabar com essas dores no seu corpo, ok? Mas além da casca do romã, eu faço com isso aqui também. Isso aqui é o miolo que eu tirei dali. Eu explico como tirar. É simples, é fácil de fazer. Então, tanto eu faço o chá com a casca, como eu faço também com os miolinhos que tirou da semente. Você pode colocar para secar, quando você quer guardar, você coloca para secar e guarda uma tapoeta dentro da chaveira. Eu faço isso. Se você vai fazer várias vezes assim, igual eu vou fazer agora, é só você colocar dentro da sua chaleira ou dentro da sua panela e colocar água para fazer o seu chá. Se você vai apenas tomar as quatro dores que eu vou ensinar aqui, que é os 400 ml no dia, eu vou explicar como você vai tomar, você vai colocar cerveja de 600 a 700 ml de água para ferver, junto com essa parte aqui e com os miolinhos que saíram da semente. Agora, se você quer também fazer gargarejo, porque você está com a garganta muito profissionada, quer tomar o chá e quer fazer gargarejo, então coloca um litro de água para ferver, tá bom? Porque aí vai sobrar. Você vai tomar e vai sobrar para você fazer o seu gargarejo. Agora, se for apenas para tomar o chá, não precisa ser um litro. Até uns 700, 800 ml de água, porque você vai usar com a senha, com a 150 ml. Bom, deixa ferver então de 5 a 10 minutos, porque é casca. Está verde, mas é casca. E quando vem desidratada, ela vem mais dura ainda, porque ela secou, né? Ficou secando o tempo, está mais dura. Aí você pode deixar mesmo os 10 minutos também a ferver, tá bom? Então, deixa ferver. Assim que ferver, eu volto com você. Está fervendo os 10 minutos? E bem cheiroso. Vou desligar e vou deixar esfriar e daqui a pouco eu volto com você. Assim que esfriar um pouco, você já pode começar a tomar o chá. Você vai colocar cerca de 100, 120, no máximo 150 ml por vez. Porque você vai tomar 4 vezes ao dia. Então, ao invés de você tomar aquela quantidade grande, 2 vezes ao dia ou 3 vezes ao dia, você vai tomar em doses menores. De preferência, 100 a 120 ml por vez, 4 vezes ao dia. Você vai tomar durante 14 dias, tá? Seguido, essas 4 doses de 100 a 120 ml. Para acabar com essas dores, inflamações no seu corpo, limpar o seu corpo, toda a inflamação que tiver vai sair, desaparecer, vai acabar as dores. Por isso, acaba com as dores. Acabando com as inflamações, acaba com as dores. Você vive com dores de cabeça, dores nos nervos, dores de garganta. Então, vai secar, vai acabar essas inflamações que estão no seu corpo. Se você também tem acne, espinha, brotueja, essas inflamaçõezinhas que saem na pele também vai desaparecer. O chá de romã é um excelente anti-inflamatório natural. É antibiótico natural, bactericida. É uma benção esse chá. E tanto o beber, o chá, como o comer. Então, você vai tomar 4 doses ao dia, de 100 a 120 ml, durante 14 dias. E depois que passar os 14 dias, você vai ver que você não tem mais inflamação no corpo, não está nada mais doendo. Você vai ver, o resultado é rápido. Com 2, 3 dias, já começa o resultado. Mas você seca 14 dias. Aí, se você quiser manter uma dose de chá no dia, você pode manter. Porque se você usar o romã no dia a dia, qual uso? Então, você vai estar sempre com cascas. Você pode colocar a casca para secar, guardar da tapoé, usar daqui 3, 4 meses. É só deixar dentro da geladeira sequinha. Não pode, da tapoé, que não estraga. Ou você pode fazer como eu fiz agora, pegar fresquinho e fazer o seu chá, para você tomar e comer o romã, do jeito que eu explico nesse vídeo aqui. É facílimo e é excelente para a saúde. Está aí uma fruta excelente para a saúde. Então, o chá de romã, para você que está com o corpo inflamado, com 2 inflamações no corpo, 2 de ouvido, 2 de garganta, é uma bênção. Com 2, 3 dias você não tem mais nada. Mas segue direitinho, toma os 14 dias para limpar, para secar de vez, para nunca mais doer. Está bom? Está aí a minha dica de hoje para você. Muito obrigada pelo carinho. E espero que você tenha gostado dessa dica. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Estou trazendo um remédio natural gostoso, simples de fazer e que acaba em poucos minutos com a dor de ouvido, dor de garganta e dor de cabeça. E se você estiver com outras inflamações do corpo, você vai tomar essa vitamina e com poucas horas você vai sentir o alívio. E no outro dia não tem mais nada. É assim, como se fosse um passe de mágica. Porque aqui tem dois produtos nessa vitamina que seca a inflamação, que acaba com toda a inflamação se tiver no seu corpo. Então, se você estiver com algum lugar no corpo inflamado e em outros lugares ferida, machucados, outras inflamações no corpo, você vai ver o resultado porque é um excelente inflamatório natural e esse produto aqui, um deles aqui, age como antibiótico também. É uma bênção. Você toma agora e daqui a pouquinhas horas você não está sentindo mais nada. No outro dia, é como se não tivesse sentido nada no dia anterior. Acaba mesmo com a dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça e qualquer dor que tiver no corpo por alguma inflamação que você tiver. Se tiver alguma coisa inflamada, dente, se tiver com dente inflamado, também você vai sentir a diferença. É simples. Nós vamos usar aqui iogurte integral, romã, sementes de romã, o miolo do romã. Eu ensino nesse vídeo como descascar o romã. É gostoso, fica gostoso, tá? E canela em pó. E eu vou usar um pouquinho de leite. Eu estou usando aqui leite de coco. Leite de coco é excelente inflamatório. Eu estou usando aqui um pouquinho de leite de coco, romã, iogurte integral e canela. Essa vitamina, com poucas horas, desinflama o seu corpo. E no outro dia, você vai ver que sumiu. Se você está com dor de garganta, dor de ouvido, tomou, daí a pouquinho você vai ver. Você vai contar aí nos comentários como foi o resultado, tá bom? Porque com certeza é um resultado excelente. Vou colocar iogurte integral. O iogurte é ótimo também. Principalmente para desinflamar o intestino. As sementes de romã. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer o chá da casca. Nem a casca do romã se joga fora. Tudo romã se aproveita. A casca, aquele miolinho que muita gente joga fora. Eu também faço o chá. Eu explico nesse vídeo aqui. Vou deixar para você. Um pouco de leite de coco. Tem uns dois dedinhos de leite de coco aqui. E a canela. Uma pitadinha de canela, tá? Assim, ó. Está vendo? Uma pitadinha de canela. Não precisa ser muito, não. A canela é boa, mas demais. Fica muito forte. Então é um pouco e já vai trazer o resultado. O leite de coco eu ensino a fazer em casa. É facílimo de fazer. Se você quiser fazer o seu leite de coco em casa, é desse jeito que está nesse vídeo aqui. Eu vou deixar na descrição para você. Ou se você quiser comprar pronto, também pode comprar. Tá bom? Você vai usar dois dedinhos. Você pode tomar a quantidade que você fez aqui, que é essa quantidade certa, e você vai ter o resultado. Não precisa mais que uma vez ao dia. Tomou isso aqui, no outro dia você vai ver se não tem mais nada inflamado no seu corpo. Agora, se você quiser tomar uma todos os dias, provisar com várias inflamações no corpo, inflamação no útero, no zovário, é excelente. O romã é excelente para o útero e para os zovários também, tá? É que eu estou falando nesse vídeo aqui diretamente para quem mais está com dor de garganta, dor de cabeça. Mas se você tiver inflamação no útero, também é excelente para você. Toma um por dia, tá bom? Nessa medida aqui que eu fiz. Então, daí a minha dica gostosa, simples, é uma vitamina que acaba com dores e inflamações no corpo. Eu espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Algumas pessoas me perguntaram esses dias como é que eu faço para descascar o meu romão. Eu fiz um comentário em outro vídeo que eu fiz que eu gosto de comer pelo menos meio romão por dia. Quando o romão está maior, eu divido em quatro e como uma parte por dia e guardo na geladeira o resto. Então, a pessoa me perguntou como que eu faço para descascar o romão porque ela tem a maior dificuldade, a maior trabalheira para descascar o romão. Então, eu vou ensinar do meu jeito. Eu já vi várias pessoas descascarem diferente. Alguns cortam aqui a tampinha, aí ficam procurando os veios, outros veem nessas quinas todinhas, aí cortam por quina e quina. Eu não. Eu simplesmente tiro essas tampas aqui de um lado e do outro, esses dois biquinhos. Assim. Tiro só o biquinho aqui de um lado e do outro. Pronto. E parto. Eu escolho uma quina dessa qualquer aqui, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco quinas aqui. Pode escolher qualquer uma dessas, você parte assim no meio. Como se eu fosse picar um melão, alguma coisa normal. Tá vendo? Olha como ele tá maduro. Aí, o que eu faço agora? Eu tiro com a colher. Tem pessoas que bate assim, ó. Aí, nossa, aí torna tudo, faz aquela sujeirada. Eu não tiro com a colher. Como eu como meio, eu posso tirar de uma vez assim a parte toda, guardar metade na geladeira, o outro dia, que não precisa comer mais que meio por dia. E a outra parte você pode guardar. Tanto assim, ó. Você pode guardar assim na geladeira, guardar num saquinho na tapoé, dentro da geladeira. Ou você pode tirar de uma vez também e guardar num potinho. Você sabe. Eu guardo assim. Eu coloco dentro de um potinho de tapoé com tanto e deixo. No outro dia que eu tiro a semente. Quando você for comprar o romão, você perceber que está muito duro, deixe madurar um pouquinho, tá? Eu tiro assim. Aí, agora, é só você comer, separar a quantidade que você quer comer. Essa parte aqui você tira. É igual se você estivesse comendo uma semente de mamão, uma semente de melão. É a mesma coisa. E você come do jeito que você estiver acostumada, que você goste. Não tem esse segredo, assim. Eu já faço assim, ó. Tá vendo? Olha como que fica. Isso aqui eu guardo, tá? Eu coloco secar. E depois que seca um pouquinho, eu guardo dentro da geladeira, num potinho de tapoé, pra fazer chá. Aí eu tiro só essas partes assim, agora. Tá vendo, ó. Com a mão mesmo, aí eu vou comer, não tem problema nenhum. Eu não como um romão no dia, tá? Geralmente eu como assim meio. E quando vem maior, eu parto em quatro e como uma parte por dia. É o necessário pra eu ter todas as vitaminas no dia. Não preciso comer um inteiro todo dia. Tem pessoas que parte no veio, fica separando tudinho. Não precisa. Você que vai comer. É só você abrir o romão e pronto. Essa parte aqui não joga fora, não. Coloca pra secar. Isso aqui você faz chá com isso. Isso aqui você faz o chá, tá? Coloca pra secar. Não joga fora, não. Isso aqui que você não come é um santo remédio. Se você quiser já tirar todas as sementes de uma vez, ou quiser guardar assim, olha, você pode tirar e guardar. Eu guardo assim, tá? Eu gosto de guardar assim. Eu guardo assim pro outro dia. No outro dia eu tiro de novo porque eu vou guardar assim. Fica tipo fresquinho na hora. Entendeu? Mesmo parte no meio. Eu coloco dentro da vasilha de tapoé e guardo assim. Tá vendo, olha? Isso aqui tudo você vai guardar pra fazer o chá. E se tiver alguma semente também pra fazer o chá, não tem problema não, tá? Eu como com iogurte. Eu boto no iogurte integral. Eu gosto mais de comer no iogurte integral. Aí você pode comer do jeito que você acha melhor. Temos os comens só purinho. Pode comer purinho também. Pra botar assim na boca, comer. Assim, olha. Segredo nenhum. Se você comer uma colher dessa aqui no dia, é suficiente. Pra você ter saúde, você precisa. Uma colher. Simples de fazer. Você pode dividir essa quantidade aqui em dois dias se você quiser. Hoje você come uma parte assim, você guarda dentro de um pote com tampa dentro da geladeira, tá? Pronto. E pode comer hoje, amanhã. Não tem problema nenhum. Ou se você quiser comer tudo como eu gosto, eu como assim, geralmente, a metade, assim, num dia. Tá? Eu coloco o iogurte e tomo. Se você quiser também colocar na aveia, também fica gostoso. Se você quiser bater, fazer um suco, disso aqui também você pode fazer um suco, do jeito que você quiser. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Não tem aquela burocracia, né? De ter que partir veia, nada disso. Isso aqui você guarda, tá? Pra fazer o chá, bota pra secar. Deixa secar. Não é no forno, não. Naturalmente. Deixa secar. Se tiver um solzinho, bota no solzinho. Deixa secar. Isso aqui também, essas tampinhas também, não joga fora, não. Tudo isso aqui você faz chá, tá bom? Então, tá aí a minha dica pra você. Comer o romão é fácil. Descascar o romão não tem nenhuma dificuldade, não tem segredo. É só você comer do jeito que você quiser. De preferência, no iogurte. Fica mais gostoso e mais saudável. Tá bom? Vai acabar com várias infecções. Se você tem infecção na garganta, vem com a garganta inflamada, com dores nas articulações, ajunto, tem tudo inflamado, o romão é um excelente remédio natural. Tanto comendo a semente, como tomando o chá da casca. Tá aí, então, a minha dica de hoje pra você. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado da minha dica de hoje. Como descascar de um modo simples, fácil e rápido. E comer também o romão. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.